ART Obra e Serviço Parte 1 Formas de Registro e Participação Olá, neste vídeo demonstraremos as formas de registro e de participação na ART de obra ou serviço. Lembramos que este procedimento é permitido somente ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREMG. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Preencher ART. Escolha Obra e Serviço. Ao selecionar o modelo da ART, é muito importante que você leia atentamente todas as informações. Escolha a forma de registro conforme a sua necessidade. Inicial é a opção utilizada para a primeira ART da obra ou serviço, de acordo com o contrato escrito ou verbal. A opção Substituição ou Substituição por Erro de Digitação é utilizada quando houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada, ou ainda corrigir erro de preenchimento. A opção Complementar é utilizada para complementar atividades técnicas, quantificação e valor. Temos ainda a opção Complementar de Prazo, utilizada para complementar o prazo final de execução da obra ou serviço. Neste exemplo, vamos escolher a opção Inicial. Você terá a opção de marcar se o preenchimento da ART foi motivado por uma ação de fiscalização, ou ainda se esta ART será vinculada à outra. Em nosso exemplo, não iremos marcar estes campos, pois a sua marcação tornará obrigatório o preenchimento das informações solicitadas. O próximo passo é informar a forma de participação, onde temos as seguintes opções. Individual, indica que a atividade objeto do contrato é desenvolvida por um único profissional. A opção Coautor, indica que é uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único e desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência. A opção Corresponsável, indica que é uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único e desenvolvido em conjunto por mais de um profissional de mesma competência. Já a opção Equipe, indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competência diferenciada. Neste exemplo, vamos escolher a opção Individual. A opção Finalidade tem como objetivo informar a que fim se destina a obra ou serviço. O campo Observação deve ser utilizado para completar informações sobre o objeto do contrato. Caso o profissional possua vínculo como responsável técnico em alguma empresa, constará para a seleção a opção Empresa Contratada. Este campo deve ser selecionado apenas quando a relação contratual de prestação de serviços ocorrer entre o contratante e a empresa na qual o profissional é responsável técnico. Importante ressaltar que a opção não estará disponível caso o profissional não possua vínculo citado ou caso o registro da empresa não esteja ativo ou regular. Em nosso exemplo, não selecionaremos alguma empresa, pois a relação contratual de prestação de serviços será realizada de forma autônoma. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta ART. Se não quiser selecionar alguma, escolha a opção Sem Indicação de Entidade de Classe. Em Ação Institucional Convênio, informe se há algum convênio entre o CRE-MG e a empresa contratada para geração de uma taxa diferenciada na ART. Se não há convênio, escolha a opção Outros. Em nosso próximo vídeo, demonstraremos como escolher as atividades técnicas a serem desempenhadas. Até lá!